Boa tarde, iniciaremos a série Ciências do Esporte, que conta com temas atuais e envolventes. O programa que não se limita aos resultados entra em quadra para acompanhar o desenvolvimento físico-motor das ações cognitivas numa jogada de handball é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Iberê Caldas, da Universidade Federal de Pernambuco. E a nossa equipe foi às ruas para saber, afinal de contas, o que é cognição? É alguma coisa ligada ao movimento, tipo assim, não? Cognição é um processo de reflexão que a pessoa faz em várias áreas. Cognição, ela trabalha a interpretação, a percepção, o raciocínio. Não, não sei, mas o que é? Pois bem, hoje o Cabeça Diária vai raciocinar, vai trabalhar a cognição aplicada aos esportes, que nós estamos abrindo hoje uma série que é a Ciências do Esporte. Estamos com o professor Iberê Caldas. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer enorme recebermos de novo você aqui no Cabeça Diária. Nós vimos no Fala Povo que algumas pessoas ensaiam um pouco a ideia do que seja cognição, outras falam com propriedade, mas outras não. Então, tecnicamente, o que é a cognição? Na verdade, cognição é um termo comum usado para os processos cognitivos, as funções superiores do cérebro, no que diz respeito a processos ou estruturas mentais ligadas ao conhecimento e à consciência do indivíduo, tais como percepção, tomada de decisão, memória, aprendizagem, reconhecimento, linguagem, etc. Nós estamos abrindo hoje a série Ciências do Esporte. Então, foi um trabalho elaborado pela equipe, equipe de professores, de educação física e também a equipe de produção do Cabeça Diária. É possível nós dizermos que há uma ciência da cognição ou ciência cognitiva? É possível. Já muito bem enraizada, estruturada, a ciência cognitiva vem para ajudar no desempenho dos atletas, na performance dos atletas. Agora, obviamente, não só aplicada para os atletas. Você tem aspectos cognitivos em todos os ambientes. Aqui mesmo, no Cabeça Diária, a gente percebe que tem que haver uma série de percepções, sensações e percepções, para que nós possamos realizar o programa. Para o indivíduo normal, o indivíduo comum. Aqui, outros profissionais estão, nesse momento, trabalhando com as funções superiores, com a tal da cognição. A questão da antecipação, da atenção. Agora mesmo, nós temos que ter muita atenção no momento de nós estarmos discutindo sobre algo. Então, nossa memória, nossa recordação, nossa linguagem, que são os tais processos cognitivos do indivíduo. Agora, onde a gente pode estudar a ciência cognitiva? Por exemplo, hoje eu estou vinculado a um departamento chamado Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento. Porque a cognição, ela estuda o comportamento do indivíduo. Junto com outras áreas como a psicologia, a educação física, a medicina, a ciência da computação, que agora envolve muito processos cognitivos. Então, ela não é só ligada à psicologia, por exemplo. Ela abrange outras áreas, tem outras ramificações. E qual a relação da cognição com a área da educação física, já que você falou que várias áreas do conhecimento estão próximas, estão se aproximando da ciência cognitiva? Quando a gente fala em cognição, a gente fala em busca de novos conhecimentos. Na prática esportiva, nós conhecemos, nós temos dois tipos de conhecimento. O conhecimento declarativo e o conhecimento processual. Nós estamos desenvolvendo um projeto que trata do conhecimento tático declarativo, que o sujeito declara de forma verbal e escrita o que ele sabe fazer no jogo. O que ele sabe fazer no jogo, posteriormente, serão as ações realizadas para resolver as situações, problemas, por exemplo, nos esportes coletivos, como é o caso do handball, do futebol, do basquete. O que nós vamos tratar, inclusive. Isso. É, o handball é um esporte coletivo. Então, nessa perspectiva de um esporte coletivo, tem muitas variáveis que envolvem a cognição no handball? Uma delas que nós vamos discutir um pouco hoje é a questão metodológica do ensino do esporte, porque os processos cognitivos estão diretamente relacionados com metodologia de ensino. Então, se os estímulos não forem adequados, provavelmente os atletas não nos darão respostas adequadas, quer dizer, não tomarão decisões corretas. Agora, é possível treinar com a organização, então? Muito possível. Na educação física, existem duas correntes metodológicas. A corrente tradicional e a corrente contemporânea. A corrente contemporânea ou ativa, para alguns autores, é essa corrente que, através de alguns métodos de ensino, como a iniciação esportiva universal, os jogos desportivos coletivos, os métodos situacionais, o método do ensino do jogo pela sua compreensão, que no inglês é chamado de TGFU, Teach Game for Understand, esses métodos enfatizam muito mais do que os métodos tradicionais, como você bem conhece, o método global, o analítico e o misto. Então, existem métodos adequados para enfatizar os processos cognitivos dos atletas. Então, a cognição aplicada aos esportes é um tema ainda distante da sociedade. A consciência e o raciocínio podem estar presentes numa partida. Confira na matéria de Tatiana Telles. O termo cognição deriva do latim e significa consciência. A cognição refere-se a um conjunto de habilidades mentais necessárias para a obtenção de conhecimento sobre o mundo. As habilidades envolvem pensamento, raciocínio, memória, atenção, criatividade e capacidade de resolução de problemas. Nos jogos esportivos, a cognição é muito importante. Em se tratando de esportes coletivos, o atleta precisa desenvolver uma sequência de conhecimentos, principalmente para tomada de decisões mais importantes durante o momento do jogo. Porque muitas vezes você pode deixar de utilizar uma ação previsível no jogo para atuar de uma forma imprevisível, buscando a melhor forma possível naquilo ali e obter o êxito na partida. Os processos cognitivos abrangem a parte de tomar a decisão de forma rápida nas situações criadas no treinamento, no recorte. Então, trabalhamos fatos isolados que vão acontecer no jogo, mas com uma problemática que evolui a cada momento para que eles possam resolver questões que acontecem no jogo. Para os atletas, o uso dos processos cognitivos faz a diferença na hora do jogo. É que a gente tem que sempre procurar situações para que a gente fique em superioridade em cima da defesa. Eu consigo ser superior ao adversário e ter uma leitura de jogo bem melhor. Não se basta você jogar somente com a sua habilidade, com a sua força, com a sua técnica. Tem que jogar com o que o espaço de jogo, com o que o ambiente lhe proporciona. Então, quer dizer, professor Iberê, que quando nós estamos treinando qualquer desporto, seja um desporto individual ou coletivo, nós estamos treinando, então, a cognição, a nossa cognição. Estamos. Em relação ao esporte individual, por exemplo, no atletismo, no tiro de 100 metros, momentos que antecedem ao estímulo, que é o tiro, a partida... Você antecipa, então, a largada. Você está antecipando. E essa situação é uma situação treinável, da tua percepção. A professora Solange, inclusive psicóloga, professora de educação física, ela está falando mais do desporto coletivo, mas o individual. É o exemplo que você deu, então, do atletismo, você consegue antecipar também. Tem algumas variáveis da antecipação. E é treinado isso. Então, aquela relação que normalmente a mídia esportiva, nossos colegas falam, fulano tem... não fala de tempo de reação. Tempo de reação é uma coisa que a gente até discutiu aqui, que é aprendido ou treinado. É treinável. Mas diz que é reflexo. O reflexo faz parte dessa cognição ou não tem nada a ver? Não. O reflexo, na nossa linguagem de professor de educação física, não. E sim a velocidade de reação. Essa, sim, é treinável, em vez de treinar os reflexos. A gente treina o tempo de reação dentro das situações de problemas. No esporte coletivo, a gente chama de timing. As ações técnicas e táticas, elas dependem do timing certo. Por exemplo, no voleibol, após uma recepção, vai haver um levantamento. Se o levantador erra o timing com o atacante que vai finalizar a ação, provavelmente ele não vai ter êxito. É, mas as nossas imagens são imagens do handball. Isso. Então, o desporto coletivo é da mesma forma que o futebol é. Há processos cognitivos diferentes para desportos coletivos, mas que no caso do handball, você joga, obviamente, com a mão. O futebol com os pés. Isso. Então, há diferenças, há variáveis, o fato de utilizarmos mais as mãos ou mais os pés nessa perspectiva dessa apreensão, da percepção? Não, não, não. O que há, vou repetir, o que é diferente é o processo de ensinar. Mas os processos cognitivos são os mesmos, de perceber, de raciocinar, de antecipar, de nos falar entre os atletas. Os processos são os mesmos. Agora, o que vai diferenciar é os teus estímulos, que são dados ao atleta. Você está falando de estímulos, nós temos imagens de um treino de handball. Eu gostaria que você comentasse um pouco que estímulos estariam atuando nesse treinamento. Vamos às imagens. Vamos lá. Então, que estímulos são possíveis? A percepção do professor Iberê. Aí, o início do treino, a questão do trabalho de alongamento, flexibilidade, né? Provavelmente, nesse momento, o treinador deve estar explicando os objetivos do treino. E essa é uma atividade em forma de jogo, provavelmente, o aquecimento, que ele aí já tem, já está colocando muito bem a questão da ocupação de espaço, de desmarcação, que envolve a percepção espacial, espaço temporal, onde os atletas já estão trabalhando dentro da situação real do jogo. Isso é uma boa atividade para desenvolver os processos cognitivos e desenvolver o handball. Nessa ação aí, como o professor anteriormente falou, essa é uma ação isolada. Treino para criança, até que serve aquela ação anterior. Aí não, já é uma situação de jogo, onde elas vão colocar em prática alguns processos. Olha, isso é uma ação tática, onde envolve percepção, time, que nós conversamos anteriormente. É uma ação de cruzamento entre dois atletas, ocupar um posto diferente. Isso é uma ação tática que depende da percepção espaço-temporal do atleta. Então, essa percepção espaço-temporal é a percepção que, no caso, o atleta tem em relação a ele e o espaço. A ele? Em relação a ele e também outros jogadores. Ele e a torcida. É algo global que, de alguma forma, envolve o atleta e o atleta está envolvido nesse ambiente. É algo global, mas como o professor falou anteriormente, das atletas adultas, esse algo global é treinado em recortes, que nós chamamos de método situacional. Quanto mais experiente o atleta, mais situações diferentes para nós treiná-los. Porque o esporte coletivo é imprevisível, aleatório. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso que, quanto mais situações diferentes, que se aproximem da realidade do jogo, melhores serão os resultados para o atleta. Mas, de qualquer forma, tem aquele treinamento individualizado. Quer dizer, que o indivíduo vai ficar com a bola arremessando, trocando passe. Qual a implicação disso para a cognição? Mas o treino não se constrói apenas de ações isoladas. As situações vão ser resolvidas por uma ação técnica individual. Mas, antes disso, ele será envolvido num contexto, nas situações. Então, antecipadamente, treinaremos uma parte do treino as questões individuais. E essas questões serão inseridas nas situações de problemas. Essas aí devem dar um maior tempo do treinamento. Porque o jogo, ele acontece num contexto global e não individual, o esporte coletivo. Pois é, e o Cabeça de Área também é coletivo. E curta a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. E visite o nosso blog, programa cabeçadearia.blogspot.com. Vamos ao breve intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O nosso tema de hoje, na série de Ciências do Esporte, é a cognição aplicada ao handball. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor Iberê Caldas, da Universidade Federal de Pernambuco. Pois bem, Iberê, nós no primeiro bloco nós falamos sobre as questões técnicas e táticas. Eu gostaria que você comentasse um pouco que implicações tem no treinamento, especificamente de handball, as questões relacionadas à tática e à técnica, quer dizer, os fundamentos do handball. Não só essas duas variáveis, mas existem outras. Um bom treino e um bom treinador, ele consegue ministrar suas boas estratégias pedagógicas quando ele junta as variáveis técnica, tática, fisiológica e emocional. Aí sim é um grande treinador, um excelente treino. E aí mexe muito mais com o cognitivo dos atletas. Difícil, mas são situações treináveis. Então, na verdade, o treinador tem que entender das ciências que estão envolvidas nesse treinamento, as ciências do esporte, então. Com certeza, ele não pode... A ciência cognitiva, fisiologia... Biomecânica. Biomecânica, social, não é? Que envolve a interação do atleta naquele ambiente. Então não adianta só executarmos a prática pela prática. Nós temos que ter alicerces por trás disso, que é a questão teórica. Se nós não soubermos como, por exemplo, como controlar o treino, quais são as estratégias de ensino para as diferentes faixas etárias, nós vamos ministrar treino iguais para indivíduos diferentes. E isso não causará efeito. Talvez causará efeitos ruins e não positivos. Pois bem, então, sobre o controle e o equilíbrio numa partida de handball, a nossa repórter Tatiana Teles traz mais informações. Vamos conferir. Atletas com competência cognitiva possuem a compreensão exata do que fazer, de como fazer e quando utilizar determinadas técnicas na performance de uma partida. Durante o jogo, o atleta que não tem essa compreensão do processo cognitivo, ele pode executar movimentos que não sejam essenciais para aquele determinado momento do jogo. E tanto que o atleta que tem esse processo, ele vai poder executar o movimento, portanto que nos ajude e que leve a gente para uma possível decisão na hora certa do jogo. É preciso que o atleta esteja adaptado às imprevisibilidades do jogo. E o conhecimento sobre a modalidade esportiva é fundamental na hora da tomada de decisão. No caso do handball, as atletas têm consciência da importância desse conhecimento prévio. Muito do que o seu adversário, que está na defesa, faz alguns olhares, alguns gestos, levam a você a tentar deduzir o que ele vai fazer. A minha posição de central é importante para o coletivo. Eu preciso ajudar o coletivo do meu time para ele ter um bom desempenho também. Então, esse serve para aquecer a cognição, Bíberê? Esse último estímulo serve para motivar as pessoas. Mas o que o treinador falou ali é que o atleta tem que entender os processos, mas ele também tem que explicar o que seria isso. Tem que explicar como deve ser trabalhado, como é que o atleta deve se comportar, o que ele deve fazer. Ele falou ali o que e o como, né? Sim. Ela falou, a repórter falou. O que, na verdade, significa tática e o como significa técnica. As execuções individuais do atleta que serão finalizadas dentro das situações de problemas. Mas o treinador deverá explicar isso, senão o atleta não vai conseguir ter isso. E ele próprio tem que estar preparado cognitivamente para explicar. Se ele não tiver uma preparação cognitiva razoável, ele vai dar o mínimo para os atletas. Então, ele sabe pouco do quase nada. Ele não conhece as ciências que envolvem as atividades esportivas, seja a psicologia, a sociologia ou então a fisiologia, como você mesmo falou. Então, ele também tem que estar preparado para colocar as variáveis necessárias para treinar a comunicação dos atletas. Hoje, no esporte de alto nível, no handball especificamente, o treinador deve buscar algumas questões para ele alcançar a excelência. Por exemplo, o saber e o novo saber, qualidades próprias, a pesquisa em sua modalidade. Não que ele seja um pesquisador, mas que ele seja entendedor do que ele está fazendo. Então, são algumas variáveis que norteiam o trabalho do treinador e que ele necessita buscar esse novo conhecimento. Senão, ele vai, como a gente diz no linguajar da bola, ele vai ficar na caverna. Ele vai ser aquele treinador conservador. Então, seria apropriado nós falarmos que um atleta, que ele tem habilidade, quer dizer, no fundo ele tem uma habilidade, habilidade cognitiva, ou só cognitiva, ou ele tem uma habilidade cognitiva e motora também? É isso aí, ele tem uma habilidade cognitiva e motora. Agora, pode ser que nós estejamos observando ali, atletas têm uma boa habilidade, apenas motora, mas para resolver as situações, problemas, ele não tem, talvez, raciocínio rápido, ou melhor, tempo de reação aguçado para resolver as situações. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto, um aplicativo para o conhecimento tático declarativo. No futuro, o treinador vai ter um teste em suas mãos, para usar com o tablet, por exemplo, onde o atleta vai chegar ao treino e vai ser testado através de cenas de vídeo para ver se ele compreende o que ele iria fazer naquela situação. Então, isso será um teste, está sendo produzido, acredito que no Mastradá, dentro de seis, sete meses, o treinador estará tendo acesso a esse aplicativo e nós voltaremos a discutir sobre a cognição e a ciência da computação. É você que está desenvolvendo esse aplicativo, então vai patentear também. Isso, vamos patentear. É a finalização da nossa tese de doutoramento. Agora, uma outra questão também, por curiosidade. O treinador, eu falava que o treinador também tem que ter umas prerrogativas cognitivas para poder dar um treinamento correto. E tudo é a base da explicação, quer dizer, ele explica o treino, ele explica do ponto de vista técnico e tático o que quer ou não explica. Não, ele deve explicar, mas existem várias estratégias para ensinar. A explicação é uma delas, mas pode ser que você, enquanto atleta, não consiga interpretar, não entenda. Então, ele vai ter que demonstrar, mas aí, na vida acadêmica, ele não foi um grande aluno na sua execução. Então, ele não tem habilidade. Ele não tem habilidade. Como ele faz? Ele pode até ter o declarativo e não ter o processual, que é a execução. Aí, ele vai usar outras estratégias. Quer ver outra? Ajuda do vídeo, Cassete. O vídeo pode ser uma estratégia de ensino, mas ele tem que dominar o conhecimento, tanto declarativo como processual. No meu modo de ver, o acadêmico de educação física deve sair da graduação com o mínimo de execução para poder ensinar. Ah, então você está dizendo que cada pessoa tem uma habilidade. Isso, isso. Tanto os atletas quanto o treinador. O treinador, para ministrar um bom treino, pode ser que ele ministre um bom treino apenas explicando e os atletas integram. Normalmente, uma partida, um campeonato médio ou longo, nós temos alguns assistentes técnicos que vão assistir as partidas do adversário para poder compreender como aquele treinador aplicou lá alguns fundamentos, armou o time e traz para o seu time, né? Quer dizer, a sua equipe, informações anteriores. Isso é importante, obviamente, para a contenda que vai acontecer mais no frente. Isso é muito importante, principalmente no esporte de altíssimo nível, né? Que a comissão técnica, ela hoje é formada por vários especialistas. Um deles é o auxílio técnico, que tem essa função. Muitas vezes a gente escuta a mídia falar, o olheiro, né? Sim. Mas o olheiro também deve ser capaz de interpretar o treino e o jogo. Senão as informações não vão chegar de forma adequada para o treinador. Mas aí, com essas informações anteriores, o treinador vai poder montar suas estratégias táticas ou estratégias cognitivas para surpreender o adversário. É, mas também ele pode ver o jogo, pode assistir a partida, entender tudo o que está acontecendo ali, só que ele não é capaz de entender ou de interpretar como aquela jogada chegou, como se conseguiu aquela jogada. E de transferir para o seu treino. Esse é um ponto-chave. Eu posso até, a gente diz assim, que a gente vê, mas a gente não percebe o que está acontecendo, né? Muitas vezes a gente fica emocionado com algumas coisas ali e passa despercebido o que está acontecendo. As estratégias táticas que estão ocorrendo. E como isso foi construído para chegar naquele resultado. Então não adianta só ouvir o resultado. Não adianta. Você tem que entender como se chegou ao porquê do resultado. O porquê da coisa. Os treinadores devem ter em mente alguns questionamentos. O que, o como, o quando, o porquê, para quê e onde executar tais ações. E no treino, dá para fazer tudo isso? Dá. Deve ser feito tudo isso. Num só dia? Com certeza. É esse que eu falei para vocês, nossos telespectadores. O bom treinador é aquele que consegue juntar todas essas variáveis dentro da sua sessão de treinamento. Agora, e se o treinador não tiver um embasamento pedagógico, didático, ele vai conseguir fazer isso? Passar para os atletas todas essas informações? Não. Não vai conseguir. No meu modo, na minha humilde opinião, não vai conseguir. O treinador hoje, ele também tem que buscar as questões pedagógicas e didáticas para ministrar um bom treino. Não adianta só ministrar um treino dando um grito nos indivíduos, nos atletas, porque aí não vai causar muitos efeitos. É claro que toda a nossa fala aqui está envolvida a partir do handball. Mas no futebol, você acha que os treinadores de futebol, eles estão mais preparados para tudo isso que a gente está falando, quer dizer, do ponto de vista cognitivo? Eles têm essas informações todas de diferentes áreas de conhecimento científico para a execução, a sua atividade profissional? Eu percebo que as mudanças estão ocorrendo lentamente. Mas estão acontecendo. Alguns treinadores, novos treinadores de uma geração nova que eu tenho visto através da mídia, já têm causado um efeito diferente nos treinamentos e na forma que as equipes atuam nas partidas. Isso tem acontecido. E diferente há uns 10 anos atrás que a gente... Existem dois paradigmas, dois modelos de treinador, do antigo paradigma e do novo paradigma. O do antigo, o treinador... O da caverna. O da caverna. Apenas trocava de uniforme e era atleta e passou a ser treinador. Hoje em dia, não. Hoje em dia, talvez ele nem tenha passado pelo campo, mas tem as questões científicas e ele vai buscar, vai se especializar no seu meio, na sua área e consegue causar efeitos significativos, bastante significativos no momento do treino e no jogo. Agora é possível encontrarmos, volta e meia, numa equipe de handball, um atleta muito habilidoso que supera toda a equipe, praticamente joga sozinho? É possível nós dizermos isso? É possível que nós tenhamos atletas muito eficientes, eficazes, né? Que arremessam 10 vezes e fazem 8 gols, por exemplo. Esse é muito eficiente. É esse que nós corremos atrás, os atletas eficientes, né? Mas um só não vai resolver o problema não, não vai resolver o problema da equipe não. Porque existem estratégias defensivas, por exemplo, a gente chama de marcar, por exemplo, num sistema defensivo chamado 5-1. 5 atrás e marcar o melhor de forma individual. E aí vai, talvez, castrar esse indivíduo aí no momento do jogo. Agora, essa questão do handball, eu acho muito interessante. Você perde a posse de bola, você volta para fazer a defesa. Isso. Então todos vão, se voltam para o balanço defensivo. O balanço defensivo, né? Isso aí é uma tradição do handball. Quando isso começou, desde o primórdio do handball, ou isso foi uma invenção mais moderna? Ao longo do tempo, né? As várias modalidades esportivas surgiram como jogos recreativos. O handball não foi diferente, surgiu como um jogo recreativo. E depois passou a ser jogado no campo, como a gente vê o futebol hoje em dia. E jogava-se marcando homem a homem. Só que ninguém suporta marcar homem a homem em dois períodos de 30 minutos. Por isso que houve o recuo para fechar a zona defensiva. E quando o esporte passou para ser jogado em dó, aí isso se acentuou. Mas algumas equipes do mundo, por exemplo, as equipes africanas, marcam momentos do jogo de forma ofensiva. Em marcação homem a homem, a gente chama de marcação individual. Mas isso momentaneamente. Porque também voltam para a defesa para fechar a sua zona de perigo. Eu acho muito interessante, porque volta e meia a nossa vida está assim, né? A gente tem a mais na defensiva, vai para a planta, mais na ofensiva. Aqui no cabeça de área, mais ofensivo, mais defensivo. Eu gostaria então que você tecesse as considerações finais para nós fecharmos. Eu quero chamar a atenção, né? Nos últimos comentários, dos treinadores, para que nós só vamos causar mudanças cognitivas de acordo com métodos adequados. Se vocês não usarem isso, os atletas provavelmente vão dar respostas inadequadas, ineficientes. Ok, Iberê. Muito obrigado. Foi muito boa essa pauta. Muito obrigado mesmo. Estamos de braços abertos aqui para recebermos as cognições. Voltarei posteriormente. Pode voltar com o aplicativo. Isso. Ok? E você que acompanhou o nosso programa, não deixe, na próxima semana, mais um Cabeça Diária com as Ciências do Esporte. Então, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça Diária. Cabeça Diária 1 E a próxima semana com mais um Cabeça Diária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto